Vamos lá, gente, no hot dog. Green. Ai, meu filho, hot dog. Errei. Vai ter outro? Outra chance pra mim? Eu errei essa. Vamos pro próximo. Esse vai ter chance. Nossa, eu vou morrer aqui. É, yellow. Ai, gente, vai destruir, que dó. Yellow. Ai, gente, eu tô tão ruim. Ai, eu quero de novo. Tenta de novo. Mais uma face. Não, gente, essa caneta é muito legal. Para, gente, que legal. Como é que ela fica assim? Nossa, top demais. Linda. Linda. Um hack na empresa, meu gente. Tentando entrar no sistema. Será? Ou será Tony Stark? Tony Stark bem inteligente. Eu acho que era ele quando era jovem. Criando seus robôs. Primeira vez que eu vejo que essa canetinha 3D foi muito, muito útil mesmo, gente. Foi tipo meio com uma redinha ali para proteger o negócio quando você lava a louça, etc. Gente, você achou que era sacaneia para fazer um negocinho doido em casa, hein? Ó. T さurb đi em casa doido em cima do lugar. Tenta... Obrigado.